E aí pessoal, se vocês gostam de hoje, mais um vídeo do canal Paradoxo, e galera, isso daqui poderia ser muito bem, apenas mais um vídeo cobrindo uma atualização do YouTube. Porém, se você, como alguns inscritos aqui do canal, já recebeu esse novo visual, esse novo layout aqui, talvez você já tenha em mãos o próximo passo da Google para dar uma mudança geral aí na interface do Android como um todo. Aliás, valeu aí aos inscritos, nesse caso o David e o HRG, que me mandaram os prints lá no Discord e também no Instagram, valeu a todo mundo que está sempre mandando essas atualizações que vocês recebem antes de todo mundo. E eu sei que tem mais gente que já recebeu também, infelizmente, várias contas que eu tenho, vários celulares aqui, nenhum deles recebeu isso ainda, a minha irmã que nem mexe muito com esse negócio já recebeu ali no celular dela, mas eu vou ter que contar aqui com os prints da galera para construir esse vídeo. O fato é que se você entrar em qualquer aplicativo da Google hoje em dia, você vai perceber uma espécie de padrão, né? A gente tem esse novo visual, onde tudo parece um pouco maior, tem principalmente aí cantos mais arredondados, você vai ter ícones com espaço maior entre eles, às vezes com espaço em branco ou um espaço colorido. E, inclusive, a predominância desse tipo de elemento aqui, que geralmente é um retângulo com as bordas um pouco mais arredondadas e que, na verdade, aqui para Android a gente conhece esse tipo de elemento como um chip. Um chip é um elemento de layout, assim como se fosse um botão e muitas vezes é exatamente isso mesmo, mas, por exemplo, se a gente conseguir se visualizar dentro de certos aplicativos, Eu estou aqui no Gmail e estou utilizando aquele outro app que eu já comentei aqui no canal, que deixa a gente olhar meio que como se fosse um raio-x através de qualquer app. Então, a gente consegue, por exemplo, ver que esse botão aí que eu falei, que é um chip, ele tem justamente aqui, olha só, o nome de chip em si no final. Porém, muitas vezes, a Google vai apenas pegar ali um botão e reformular ele para aparecer um pouco mais com esse tipo de layout. O YouTube é um lugar onde a gente já tem bastante desse tipo de coisa, então, quando a gente entra aqui nele, aqui em cima, a gente já tem aquelas categorias para poder explorar, né, que no geral tem esse formato aí também. E, mais recentemente aí, talvez vocês tenham até percebido, eu só percebi porque eu utilizo a Play Store aí todo dia, várias vezes por dia, agora quando você entra aqui, os botões de instalar, desinstalar e de abrir os aplicativos, também tem esse visual aí um pouco mais arredondado. Inclusive, se eu pegar um vídeo meu aí de, sei lá, três semanas atrás que eu abri a Play Store, dá para ver que a gente ainda tinha aquele visual antigo um pouco mais quadrado. Quando eu vi isso aqui, eu pensei, caraca, será que eu estou ficando louco? Aí eu fui realmente em um vídeo mais antigo aí e estava diferente o visual. Inclusive, em um aparelho meu que eu tenho desatualizado aqui a Play Store, ele ainda mostra o layout antigo e é basicamente isso daqui. E aqui no caso do YouTube em si, com essa nova atualização, eu até cheguei a fazer, faz alguns meses, um vídeo aqui no canal especulando como seria a nova atualização do YouTube, né, para adição do material. E o que caso você não saiba, é aquela reformulação que a Google tem feito na interface, para deixá-la um pouco mais bonita e também adequar aí as novas versões do Android. Porém, é algo que está chegando para todo mundo, mesmo quem não tem um Android mais atualizado. O concepto que eu fiz, acertei aqui em alguns pontos, principalmente justamente nesses elementos aqui, né, nos chips. E até o botão de like e dislike, se a gente comparar com o que vai ficar nessa nova atualização que algumas pessoas já estão recebendo e esse meu layout, ficou bem parecido. Porque é algo meio que previsível, é algo que a Google já tem feito em outros aplicativos e que logo mais deve chegar aqui no YouTube no geral como um todo. E é um layout que ainda está em testes, tanto é que a gente tem um mesmo layout com pequenas diferenças, até porque o YouTube, ele é uma plataforma, na onde se você mexer em alguma coisa errada, pode fazer com que a pessoa fique menos tempo ali dentro. Então, por isso que a Google tem demorado para implementar essas modificações, eles têm feito isso com bastante cautela. No caso aqui de dois prints diferentes, em um dos prints a gente tem o botão de inscreva-se, com esse elemento que eu falei. Já no outro, a gente tem algo muito interessante. A Google tirou o botão de se desinscrever, caso você já seja inscrito em um canal, nessa seção aqui, pelo menos quando você está vendo um vídeo. O que aparece no lugar é justamente ali esse chip, né, esse botão um pouco mais arredondado, com as opções de ativar ou desativar as notificações. E aí, caso você queira se desinscrever de um canal, você tem que entrar nele e ir ali para clicar no botão de se desinscrever. Mas, novamente, isso ainda é um teste. O layout final pode variar um pouco. E tudo isso daqui, eu imagino que faça parte de algo um pouco maior. Embora a gente já tenha um certo layout estabelecido no Android, né, que é o famoso Material Design, que teve ali as suas fases, Com essa história do Material I1, a Google tem focado bastante em tentar trazer as cores que você tem no wallpaper do seu celular para o restante da interface. Eu já mostrei isso diversas vezes aqui no canal. Caso você tenha um Android 12, você já pode experimentar isso. E a Google tem colocado esses layouts aí com espaços maiores entre os elementos. Que, inclusive, é uma ideia aqui do chip, né, por não ter as bordas. A gente vê mais o fundo dos aplicativos. Você pode colocar ali uma cor que seria do seu wallpaper, deixando assim todo o sistema com uma cara um pouco mais unificada, mais homogênea. Então, se o meu wallpaper é verde, talvez quando eu entrar nesse aplicativo, a cor de fundo dele tenha ali um tom um pouco mais claro de verde ou azul, variando com a interface que eu escolhi. O que, sem dúvida, dá um visual bastante interessante para as versões mais recentes do Android, que seria legal a gente ter também nas versões mais antigas. É uma expectativa minha. Não sei, quem sabe isso não acabar acontecendo. E, para complementar, a Google já tem colocado esse layout que eu mencionei, né, das bordas mais arredondadas, não apenas nos seus aplicativos, mas a partir da versão do Android 12, a interface toda tem essa cara. A barra de notificações em si, os itens dentro dela, os botões, os widgets, a própria barra de pesquisas ali nos aplicativos, na gaveta em si, no próprio teclado. E não é algo exclusivo aqui da Google, porque a Google geralmente faz o Android, recomenda certas diretrizes, e aqui em casa, por exemplo, tem três aparelhos que estão no Android 12. Um da Xiaomi, um da Motorola e um da Samsung. Desses três aí, dois, a Motorola e a Samsung, resolveram pegar esse layout da Google de base e realmente colocar nas suas interfaces, deixando esses cantos mais arredondados aí, aparecendo como padrão no layout. Nesse caso aqui da Xiaomi, que é o celular que eu estou gravando, ele só está desse jeito, porque eu instalei a ROM lá do Google Pixel, né, que são os celulares da Google, então a interface obviamente vai obedecer o que a Google manda ali. E, no geral, eu imagino que esse tipo de mudança vai acabar acontecendo cada vez mais. O YouTube, ele vai sim uma hora ter uma cara realmente do novo material. E a gente vai ver uma redefinição dos ícones da interface. Eu imagino que ela vai ganhar esse aspecto aí que a gente vê, por exemplo, na Google Play Store, que a gente vê no Gmail, dentre outros lugares. A Google Play Store é um bom exemplo do que a gente deve ver no YouTube logo mais, justamente como eu mencionei, tendo esse aspecto aqui com mais espaço entre as coisas e permitindo que as cores do wallpaper acabem influenciando na interface em si. Mas até lá, muitos testes serão feitos. E é claro que se você já recebeu essa nova atualização do YouTube, antes de mais nada, clica no like aí, né, claro, se você curtiu esse vídeo. Mas não esquece de comentar se a sua interface está parecida com alguma dessas que eu mostrei. Se está aparecendo com o botão de inscrever-se, se já está aparecendo com esses chips aqui embaixo nessa nova reformulação. E é claro que se você não curtiu do vídeo também, fique à vontade para deixar o dislike, comentar o que a gente pode estar melhorando. Galera, mantém uma calma, joguem o jogo, falou e até mais. Tchau! 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 Tchau!